Não importa qual o plano de imigração ou o caminho que você escolheu para chegar aqui no Canadá, tudo indica que 2023 será o melhor ano da imigração. É isso mesmo. Provavelmente será melhor que 2022, que já foi um ano muito positivo. É sobre isso que vamos falar no vídeo hoje, baseado nas notícias e no posicionamento da pessoa que comanda a imigração no Canadá. Então, fica comigo até o final. Bora lá! Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. E antes de começarmos, quero falar para você que está chegando agora. O inglês é parte fundamental do seu projeto Canadá. É ele que vai sustentar todo o tripé do seu projeto. E para te ajudar nessa caminhada, eu quero falar para você sobre o Cambly. Na plataforma do Cambly, você pode praticar o seu speaking, que é a sua fala, e o seu listening, que é a sua audição. E dessa forma, destravar o seu inglês. E um outro ponto bem interessante do Cambly, é que você pode escolher de acordo com o assunto que você tenha mais interesse. Você pode estar falando sobre jogos, você pode estar falando sobre network, você pode estar trabalhando também com tutores que podem te orientar e simular uma entrevista de trabalho com você. Ou seja, é uma plataforma completa e que realmente vai fazer diferença para você estar preparado para uma entrevista de emprego. O Cambly também lançou uma modalidade para você fazer aulas em grupo. E a grande vantagem é que lá você vai estar conversando com outras pessoas, né? Talvez você fique mais à vontade, você se solte mais, porque tem pessoas também ali na mesma caminhada que você. E também é um custo mais acessível. Eu faço aulas com o Cambly e nessa semana o Cambly está com a super promoção. São 60% de desconto. É a Flash Black Friday do Cambly. Se você não pegou a promoção de Black Friday, essa é a sua última oportunidade do ano. São 60% de desconto e esses preços são válidos apenas até o dia 16 agora. Então clique na descrição desse vídeo, faça a sua matrícula, use o meu código lá para eles saberem que você veio do Canadá Brasil. Bora lá, estudar inglês e te vejo no Canadá. Bom filhão, 2022 está acabando e o Canadá neste ano bateu o recorde de imigração. Ou seja, o recorde de pessoas que se tornaram residentes permanentes. Eu fiz algumas anotações aqui. Então esse vídeo será um vídeo bem diferente. Quero acompanhar essas anotações que eu fiz aqui no computador. E quero mostrar para vocês, vou sempre deixar na tela para vocês aqui desse lado aqui, a matéria de onde eu tirei esses dados. Beleza? Então fica comigo aqui. Como eu tinha dito para vocês, nesse ano de 2022, foram aproximadamente 430 mil pessoas que se tornaram residentes permanentes aqui no Canadá. Olha só que interessante. Para 2023, o plano do governo é que 465 mil pessoas se tornem residentes permanentes. E nos próximos três anos, eles querem fazer que esse número chegue a 1.4 milhão de pessoas como residentes permanentes. É só você dar uma olhadinha nessa matéria aqui que está do lado da tela. E eu vou deixar todos esses links também na descrição. Ah filhão, mas todo mundo já falou dessa notícia. Qual é a grande novidade? Aí é que está. Como eu falei no início do vídeo em relação a 2023, que o governo pretende trazer 465 mil pessoas como residentes permanentes, isso vai muito além dos 465 mil. Por quê? 465 mil são as pessoas que irão vir, que o governo pretende trazer como residentes permanentes. E as pessoas que irão chegar aqui com oferta de trabalho. E as pessoas que irão chegar aqui estudando. E agora as pessoas que irão chegar estudando e os cônjuges podendo trabalhar, os filhos podendo trabalhar. Então tudo isso é um sinal muito positivo de que os números em 2023 serão bem melhores que o ano de 2022. Beleza filhão, sabichão? De onde você está tirando esses números? Então raciocina comigo aqui agora. Bom, primeiro ponto. Vêm mudanças no sistema de imigração do Express Entry. Ou seja, o Express Entry, para você que não sabe, é um sistema no qual o Canadá usa para trazer pessoas, principalmente de fora do Canadá, ou que já tenham experiência de trabalho canadense. É um sistema que não funciona muito para pessoas mais coroas, principalmente se você for da minha idade, entre 40 e 50 anos, praticamente você não tem chance com ele. Mas o governo já sinalizou mudanças importantes. Olha só, essa matéria aqui fala o seguinte, é uma matéria da Reuters, está uma agência de notícias aí. O ministro da imigração, Sean Fraser, falou que o Express Entry está ineficiente, ou seja, da forma que está, não está resolvendo o problema dos empregadores. Não me entenda errado. O Express Entry, quando traz alguém de fora, na maioria das vezes, ele não traz o profissional que as empresas estão precisando. Isso aí é um posicionamento do ministro da imigração, pessoal. Então, a partir de janeiro, o governo federal, através do Express Entry, irá fazer draws, que é tipo as chamadas, tá? Para outras profissões que o mercado canadense esteja precisando. Isso aí pode beneficiar, a gente não tem as regras claras, mas conforme essa matéria está falando, essa medida é para trazer os profissionais que realmente o mercado de trabalho canadense está necessitando. Vou ter que fazer um vídeo sobre isso depois, de uma outra forma, um vídeo mais complexo, mas porque a pessoa vem pelo Express Entry, ela é, digamos, advogado. Ela chega aqui, ela consegue a residência permanente, mas o que acontece? Ela não consegue exercer a função. Não estão precisando de advogado aqui, ele não tem o conhecimento e nem a habilidade para fazer uma outra atividade que é de alta demanda, e acaba indo trabalhar num subemprego, num emprego de entrada, num dolarama, num restaurante, tá? Nada contra isso, é porque a pessoa quando já está no outro nível profissional, ela acaba tendo que regredir, e aí vem a frustração. E, acredite, muitas pessoas, e não é brasileiro não, tá? Pessoas de outros países, elas chegam aqui nessas funções, nessas posições, digamos, de graduação, não conseguem se encaixar no mercado de trabalho e ficam frustradas, deprimidas, e muitas delas até retornam para o país de origem. Então, isso é uma das medidas que irá acontecer bem no início de 2023, segundo essa matéria, segundo o próprio depoimento, próprias palavras do ministro da imigração. Trazer profissionais para posições específicas que o mercado de trabalho, que as empresas canadenses estejam necessitando. Isso, na minha opinião, é muito bom, né? Uma vez que as pessoas que já são qualificadas para as áreas em demanda irão chegar aqui e poderão trabalhar praticamente na mesma área, não ficarão com problemas psicológicos e as empresas também serão beneficiadas. Por quê? Acredite, o Canadá, ele só traz imigrante por causa da empresa. Ele só traz imigrante porque serão as pessoas que vêm através da imigração que irão pagar as contas, que irão pagar o salário das pessoas que já estão se aposentando aqui, tá? Então, isso aí tem que ficar muito claro. Não tem caridade, não tem nada de bonzinho, não. Isso aqui são programas econômicos. O Canadá é totalmente capitalista. Engane-se você que acha que o Canadá é socialista. E filhão, aproveita e já deixa aqui nos comentários qual a sua profissão. Quem sabe, né? A sua profissão é uma das que o governo irá trazer. A gente vai acompanhando aí. E em janeiro vamos ter a oportunidade de saber quais são as profissões que o governo já está trazendo e você também vai poder monitorar aí para saber qual caminho você deve seguir. Aproveita também, filhão, já esmaga o botão do like, né? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Segundo ponto, outra coisa muito importante, dá uma olhadinha nessa matéria que a CBC News fez há poucos tempos, poucos meses, poucos meses atrás. só nesse ano de 2022 foram mais de 300 mil canadenses que se aposentaram. E isso está falando na matéria aí, isso faz com que os empregadores comecem a procurar uma outra forma para recrutar e resolver o problema de falta de trabalhadores. Aqui do lado também você pode ver que hoje no Canadá existe 994 mil e 800 vagas de trabalho em aberto. Para você ter ideia, só em Ontário e Saskatchewan foram adicionadas 400 mil vagas de trabalho no mês de outubro. E as empresas canadenses por falta de trabalhadores perderam nos últimos meses desse ano de 2022 cerca de 13 bilhões de dólares. É muita grana, filhão. Falta realmente gente para trabalhar aqui no Canadá. Só deixando bem claro, essa falta de trabalhadores não significa que é só você sair do Brasil e vir para cá. Às vezes a gente fala a pessoa fala assim ah, mas está tão fácil assim porque o governo canadense não libera todo mundo. Eles têm os critérios deles, têm os motivos, têm os interesses econômicos, né? Isso não cabe a gente. Infelizmente nós não temos poder de falar nada. O que eu posso te falar é que realmente existe muito trabalho. Aqui no Canadá só fica sem trabalhar quem realmente não quer ocupar uma ou outra função. um terceiro ponto em visita à província de Newburgh que é a província que eu moro aqui o ministro da imigração ele anunciou um novo programa exclusivo para a província aqui e acreditem focado totalmente na Job Offer. Eu vou mostrar para você nessa matéria por que ele é focado na Job Offer. É um programa que vai ser exclusivo para seis empresas seis grandes empresas aqui da província e lá eles falam claramente as empresas elas têm que ser comprometida em ajudar os empregados com treinamento auxiliá-los a encontrar e a providenciar uma moradia e acredite incentivá-los e darem condições darem aulas de inglês para eles se adaptarem ao mercado de trabalho. Então a ideia é que não se consegue achar o tipo de posição o tipo de funcionário que essas empresas estão procurando dentro do Canadá e com isso o governo canadense está criando um PFA para essas seis empresas de New Browse buscarem pessoas fora do Canadá que tenham os requisitos que tenham capacitação profissional e que mesmo com uma certa deficiência do idioma provavelmente não sei não saiu todas as regras ainda mas eles irão explicar como que isso vai acontecer serão níveis provável parecidos com o programa do Atlântico que é um programa muito flexível muitas pessoas que nos acompanham conseguiram job offer pelo programa do Atlântico pelo programa provincial de New Browse eu sou um exemplo disso cheguei aqui com 44 anos de idade sem ter inglês avançado sem ter muito dinheiro sem ter curso superior e na profissão de cabinet maker então está tendo um movimento específico para isso e vou ser bem sincero com vocês eu nunca vi em nenhum local do Canadá nunca vi um ministro se posicionar dessa forma e falar bem claro que deixar essas regras bem claras esse programa ele mostra claramente que não tem os profissionais aqui dentro do Canadá para exercer essas profissões e as empresas mais de falei aqui né mais de 300 mil pessoas já se aposentaram esse ano vai continuar aposentando na empresa que eu trabalhei de marcenaria já falei lá na live do clube de membros esse ano de 2022 conversando com o pessoal lá falaram o seguinte olha nós precisamos contratar um funcionário por semana para no início de 2023 nós termos a mesma capacidade de produção que nós começamos em 2022 para você ver o nível é que está a demanda de trabalho e a falta de trabalhadores só aqui em Newbrus que nos próximos 10 anos serão 120 mil pessoas para se aposentar o número de pessoas que nascem não é suficiente morre mais pessoas do que estão nascendo as pessoas não estão tendo bacuri não estão tendo filho aqui então isso é um problema que já virou uma bola de neve não tem mais como amenizar o governo ele tem que fazer alguma coisa para suprir essa necessidade porque senão o país realmente vai entrar num colapso para concluir filhão nos últimos vídeos postamos vagas aqui de empresas recrutando brasileiros em diversos setores tanto para a área técnica como para a área braçal e acredite tem vagas que nós postamos que a empresa está pagando passagem aérea pagando a moradia ajudando na alimentação ou seja está realmente facilitando um nível de inglês muito baixo você precisa passar na entrevista apenas e ter um nível que você consiga se comunicar o grupo Irving ele está contratando operadores de máquina harvest e as pessoas que se prontificarem e se comprometerem a aprender inglês até o curso de inglês o grupo Irving está pagando para os profissionais que operam máquina harvest que é aquelas máquinas de colheitadeira tipo as máquinas no Brasil quem trabalha com celulose sabe como funciona recolhe eucalipto aqui se eu não me engano é pinho o nome da madeira então eles estão fazendo essas medidas por quê? porque não conseguem truck driver postamos várias vagas de truck driver as pessoas não conseguem falar inglês por isso que elas não conseguem a bendita job offer a gente fala que pessoal prepara o tripé do Projeto Canadá porque 2023 vai bombar tem três anos que nós estamos batendo nessa tecla que gente se prepare se prepare que as oportunidades estão aí e 2023 eu realmente acredito diante de todas essas notícias aqui do governo federal do governo provincial flexibilidade com os colleges tudo isso faz com que a gente fique muito animado e acreditando que muitas pessoas irão conseguir chegar aqui através da job offer através do express centro agora com essas chamadas alternativas e através do college também o nosso objetivo o nosso gol principal é que você consiga chegar aqui a alegria que a gente tem em você chegar com a job offer com o college ou pelo express é a mesma a gente quer que você e a sua família possam viver aqui e desfrutar de tudo que esse país tem para oferecer não é um paraíso não tem nada perfeito mas eu e a minha família estamos muito felizes aqui segurança qualidade de vida poder de compra estabilidade econômica estabilidade política tá é lógico que estamos sujeitos a qualquer coisa tem guerra teve pandemia teve tudo então graças a Deus nós estamos aqui no Canadá e não me arrependo em momento algum e sou muito grato porque aos 44 anos eu tive a chance de recomeçar que infelizmente no nosso país eu jamais teria então é isso que eu queria falar para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez se você gostou esmaga o botão do like se você não é inscrito inscreva-se no canal e não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá Deus abençoe vocês e nos vemos em breve nos próximos vídeos abraço e aí Obrigado.